Vamos lá! Sempre tem um que é diferente Tem sempre um que até surpreende a gente Esse rato que aqui se mostra É um rato que a gente gosta É um rato que em vez de catar Lasquinhas de queijo e comer na rola Prefere mil vezes um beijo Um beijo brilhante da lua Lua minguante Lua crescente Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer da noite escura O nosso altar Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Minha luz é passageira Fico sempre por um três Mesmo quando estou inteira Vem a nuvem me cobrir Ela sim, nuvem faceira É que lhe fará feliz Nuvem redonda Nuvem redonda que cobre o ar Declarar Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer do céu Fazer do céu imenso Nosso altar Rato, meu querido rato Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Minha sombra é tão nublada Fico sempre por um triz Mesmo quando estou parada Mesmo quando estou parada Vem a brisa me diluir Ela sim, brisa danada É que lhe fará feliz Brisa macia Brisa macia Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer do vento Nosso altar Rato, meu querido rato Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Mesmo quando sopro forte Vem a parede me barrar Só a parede de uma casa Não deixa a brisa passar Ela sim, dura a parede É que aprenderá a te amar Parede parada Que barra brisa Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer da terra Ao nosso altar Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Meus tijolos são de barro Mas não é difícil me esburacar Mesmo sendo bem segura Vem a ratinha me cavocar Só a ratinha bem dentuça Saberá como te amar Ratinha dentuça Que cavoca a parede Que barra brisa Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer da natureza Feliz ao nosso altar Rato, meu querido rato Eu que sou assim de fino trato Pra selar este contrato Meu faro é tão certeiro Com você vou ser feliz Mesmo não sendo perfeita Eu sou a ratinha eleita Fico toda aqui sem jeito Fico toda aqui sem jeito